Deus está dizendo a você hoje. Pela manhã quando você acordar você vai receber um grande milagre financeiro que vai resolver todas as suas preocupações financeiras. Curta esse vídeo se você acredita em Deus, esse milagre vai te libertar do estresse de não ter dinheiro suficiente e você finalmente será capaz de cumprir seus sonhos de ir de férias, comprar um carro novo e ter o seu sonho realizado. Diga adeus às suas preocupações financeiras e bem-vindo a um futuro cheio de infinitas possibilidades. O resto desta semana vai trazer você grandes bênçãos financeiras, notícias emocionantes, avanços e ainda mais bênçãos. Prepare-se para receber este incrível presente e deixe-o guiá-lo para uma vida de prosperidade e sucesso. Digite 1111 para receber. Deus diz que eu entendo que você gasta uma noite sem dormir preocupada com suas contas, questões de saúde, crianças e futuro. Confie em mim, de repente você receberá uma abundância de dinheiro que irá ajudá-lo a pagar todas as suas dívidas e contas e até mesmo fornecer algo extra para seus filhos. Mas para receber a abundância de dinheiro, eu peço que assista este vídeo até o final. Uma temporada de milagres e bênçãos está acontecendo no horizonte. Já é seu dinheiro, amor, saúde, carreira perfeita e bênçãos. Querida criança, eu vou te dar força quando você sentir vontade de desistir. Eu vou te dar alegria quando você se sentir desanimado e eu farei o impossível possível para você. Apenas tenha fé em mim e eu vou realizar milagres em sua vida. Digite 1010 se você confia em Deus. O Senhor diz que testemunhei suas lágrimas e lutas, mas agora é hora para eu derramar minha abundância sobre você. Não será por causa de seus próprios esforços, mas por causa da graça e do amor de seu Pai Celestial. Eu sou um Deus da provisão, cure a esperança e eu quero abençoá-lo com os recursos que você precisa para cumprir seu propósito e viver uma vida de abundância. Dinheiro inesperado está chegando em sua casa hoje. Acredite em mim, você estará sorrindo em algumas horas e compartilhando esta boa notícia com seus entes queridos com alegria e felicidade. Deus está prestes a trazer-lhe o amor que você deseja, o dinheiro que você precisa e a cura que você merece. Você está pronto? Digite 1212 se você estiver pronto e se você acredita no cristianismo, por favor apoie nossa comunidade dando super obrigado a 20 dólares. Deus diz, enquanto a tristeza enche seu coração e lágrimas escorrem pelo seu rosto, sempre lembre-se de três coisas em que Deus está com você, Deus te ama e Deus cuida de você. Esta é a sua temporada de retorno. Eu restaurarei tudo o que o inimigo tirou de você e sua vida vai transbordar de bênçãos como nunca antes. Esta oportunidade de fim de semana vai bater a sua porta, suas dívidas serão apagadas e suas contas serão pagas integralmente. Confie em mim, sua situação financeira está prestes a mudar e sua vida amorosa vai subir. Eu te abençoarei com bênçãos infinitas, sorrisos mais brilhantes, prosperidade financeira e saúde melhorada. Esta semana você experimentará um milagre financeiro de uma forma que você nunca esperou e será tão significativo que isso impactará as gerações futuras. Deus está mudando sua situação financeira, Ele está mudando sua localização e suas condições de vida. Deus está enviando bênçãos e milagres à sua maneira. Saiba que seu nome está sendo mencionado em lugares que você ainda nem entrou. Anjos estão trabalhando em seu nome e eu vou fazer algo incrível em sua vida hoje. Quando seu coração anseia por companhia e você se sente perdido e sozinho, volte-se para Deus, porque Ele está sempre lá para você e você nunca está sozinho. Digite o Deus está comigo e compartilhe esse vídeo com seus entes queridos. Jesus disse uma vez, em quem acredita em mim, como diz a Escritura, terá rios de água viva fluindo de dentro deles. Eu sou o seu Deus e cuidarei de você enquanto você viver. Eu te criei e sempre provarei você com ajuda e resgate. Estou transformando sua dor em força e transformando seus desafios em bênçãos. Eu tenho um plano incrível para sua vida, planos para lhe trazer cura, sucesso e para tirá-lo de situações estressantes. Os meses de julho e agosto são preenchidos com muitas bênçãos, abundância e oportunidades. Esta semana farei suas bênçãos três vezes maior e vai surpreender as pessoas que não gostam de você e fazem sua vida muito emocionante. Creia que Deus tem o poder de fazer coisas que parecem impossíveis, Ele vai trazer um milagre para o sua vida que vai tirar todas as suas preocupações e preocupações. Suas orações não foram ignoradas e Deus está trabalhando para lhe dar as respostas que você está procurando. Ele está fechando velhas portas em sua vida e abrindo novas que o levarão a bênçãos incríveis. Os tempos difíceis e desafiadores acabaram e um novo começo está acontecendo. Abra seu coração e aceite as bênçãos que estão vindo em sua direção, confie no amor e apoio de Deus e espere para ver coisas maravilhosas acontecendo em sua vida e prepare-se para o bênçãos que estão chegando. Meu querido filho, estou lhe enviando um monte de amor, paz e milagres. Abra bem os braços para recebê-los e deixe-os enchê-los de esperança, alegria e fé inabalável. Digite 2.121 para receber em nome de Jesus. Deus diz hoje, prepare-se para muitas. Bênçãos que excederão seus sonhos mais loucos. Vou transformar a sua falta em riqueza abundante. Hoje eu, o Senhor, estou trazendo uma grande mudança para a sua vida. Quando você deixar de lado suas tristezas, eu irei encher seu coração com uma alegria incrível. Estou mudando sua situação de uma das escassez para um de abundância. Hoje estou quebrando as correntes de pobreza, falta e doença que foram te segurando. Suas lágrimas se transformarão em lágrimas de felicidade, sua dor será substituída por cura e suas lutas levarão a grandes bênçãos. Declaro que se você assistir a este vídeo até o fim, tocarei seu corpo com cura e paz. Meu toque também se estenderá a outras áreas de sua vida, incluindo suas finanças. Eu abrirei portas que trarão transformações que mudam a vida. Eu sou um provedor fiel e abrirei as portas do céu para abençoar sua vida no tempo certo. Tudo o que você fizer será abençoado, toda a sua ansiedade, medo, estresse e dor serão levados e em seu lugar você receberá a cura do amor de Deus, bênçãos e paz eterna. Este ano será o melhor ano para você e sua família, cheia de felicidade, cura e abundância financeira. Digite 222 se você acredita. Deus está dizendo a você que você experimentará paz e abundância em todos os aspectos da sua vida, com o favor de Deus transbordando. Lembre-se que o Senhor é como um pastor para você e Ele lhe dará tudo o que você precisa. Sua bondade e amor o seguirão todos os dias e você estará com Ele para sempre. Hoje você receberá a cura do amor e abundância que você merece e sua família inteira será curada. Milagres acontecerão quando você precisar deles, em nome de Jesus. Deus está ajudando você a fazer um grande retorno em sua vida. Anjos estão vindo para ajudá-lo, suas orações estão sendo respondidas e Deus está fornecendo-lhe dinheiro para ajudá-lo. Que os milagres em sua vida mostrem o poder ilimitado da fé e o amor imensurável que tenho por você. Confie na jornada, meu querido, pois é através dos altos e baixos que milagres encontram seu caminho em seu coração. Em nome de Jesus, eu declaro que nada prejudicial terá sucesso contra você, sua saúde, seu tempo, seu dinheiro e sua família. Os desafios que você enfrenta vão desmoronar diante do poder do meu amor. Digite amém para afirmar. Lembre-se, meu querido, você nunca está sozinho nesta jornada da vida. Eu estou ao seu lado, pronto para guiar e protegê-lo através de cada desafio e tempo difícil. Eu, seu Deus, estou pronto para fazer coisas extraordinárias em sua vida. Aceite-me como seu rei e veja a si mesmo como meu filho amado, e você herdará o reino que o próprio Cristo proclamou. Com voz forte, declare estas palavras, vou hoje recebo um fluxo infinito de amor, cura e prosperidade que eu realmente mereço. A fé em meu coração trará cura para toda a minha família e milagres acontecerão exatamente quando eu precisar de todos eles, em nome de Jesus. Deus vai fazer coisas para você que você não poderia fazer por conta própria. Ele trará uma abundância de alegria, saúde e recursos em sua vida. Prepare-se para uma avassaladora quantidade de bênçãos. Você receberá boa saúde, paz, amor e favor em abundância. Se você continuar a ter fé, eu prometo que você vai encontrar o maior bênção que você já experimentou. De repente, milagres e curas começarão a acontecer em sua vida. Portas que antes estavam fechadas serão de repente abertas para você. Você sentirá uma luz quente de cura preenchendo todos os cantos da sua casa através da energia divina de Deus. Com o passar do dia, você receberá chamadas inesperadas e mensagens de pessoas que oferecem ajuda financeira e apoio. Digite 333 se você acredita. Deus diz que este é o tempo para a sua restauração. Deus devolverá tudo o que o inimigo tirou de você, incluindo o seu paz, prosperidade e propósito. Com Deus, sempre há esperança. Repita depois de mim, eu fui crucificado com Cristo e agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Deus proverá para mim sobrenaturalmente e me protegerá divinamente. Ele pode fazer qualquer coisa. Lembre-se que Deus é um Deus de graça e misericórdia que te ama incondicionalmente e está sempre lá para você. Continue acreditando, orando e declarando sua palavra, porque você é sua amada criança que terá experiências inesperadas milagres em sua vida. Querido filho, Deus cuidará de suas obrigações financeiras, consertará seu coração quebrado, protegerá sua família e criará um dia verdadeiramente mágico e transformador para você. Espero que Deus me domine com sua bondade e me surpreenda com seu favor. Deus diz hoje, eu sou um Deus que multiplica bênçãos e desejo de te abençoar abundantemente. Eu sou aquele que cura, restaura e redime. Eu forneço força aos cansados e esperança para o desesperado. Seu futuro já está planejado pelo Senhor. Seja grato pelas bênçãos que Ele tem dado a você. Ele irá guiá-lo maravilhosamente e você alcançará a vitória. Vamos orar juntos, um querido e amoroso Pai, obrigado por seu infinito amor e perdão. Obrigado por me dar mais um dia para compartilhar seu amor com os outros e trazer alegria. Precioso Salvador, eu sou grato por seu sacrifício na cruz pelos meus pecados. Obrigado por me dar uma nova vida através de Jesus Cristo. Hoje eu escolho viver livre do pecado e abraçar totalmente a sua graça. Deus Pai, obrigado pela respiração dos meus pulmões e outro dia para experimentar o seu amor, bondade e amor. Em nome de Jesus, eu ouro amém.